Eu preciso ser amado E amar, ser perdoado O caminho é Jesus O caminho é Jesus O caminho é Jesus Eu procuro a verdade Ver a Deus eternidade A verdade é Jesus A verdade é Jesus A verdade é Jesus Eu preciso de mais vida Vida plena, sem medida E a vida é Jesus E a vida é Jesus E a vida é Jesus O caminho é Jesus A verdade é Jesus E a vida é Jesus A vida é Jesus O que é isso?